Música O que você mais gostou? Da música Porque eu gosto Porque a música é mais legal O projeto é o Concerto para Crianças É uma série de espetáculos Criada com motivo de desmistificação A música clássica Eu sou professora na Escola de Música de Brasília Já há 23 anos E o que a gente vê É que concertos na escola Tem muito pouca frequência Principalmente os eruditos A Escola de Música trabalha Tanto popular como erudito E quando há os concertos eruditos Lindíssimos Pouco público Isso em 2005 A gente percebeu Isso e uma colega minha Também professora da escola Maria Lúcia A gente resolveu então Criar um espetáculo sobre Beethoven Ela já tinha o repertório pronto Ela é pianista E criamos então a ideia Nessa hora que foi dado O cênico musical sobre a vida de Beethoven Eu falei, ah, podia se chamar Concerto para Crianças A hora que veio o nome Concerto para Crianças Veio a ideia de virar uma série Em 2005 e 2006 A gente apresentou o Beethoven Em 2006 apresentamos Mozart Mozart só teve uma temporada Como é um projeto cênico musical Ele envolve, além de músicos profissionais Envolve teatro, elementos cênicos Cenário É um espetáculo grande O escritor Rio Gipsen Escreveu muitas peças de teatro Uma delas se chamava Piero Gims E é sobre a peça Piero Gims Que eu vou falar agora Só fomos conseguir apoio em 2008 Eu convidei a Soraya Murim Para planejar como seria o espetáculo A parte cênica A criação do espetáculo E criamos então o Edvard Grieg O objetivo é fazer com que as crianças Gostem da música clássica E que a gente tinha que utilizar Nas cenas em que tem música A gente não deve utilizar voz E pronto E aí eu comecei a pensar Como trazer esse universo do Grieg A Noruega não é um país conhecido É uma cultura diferente Passamos a mostrar a vida do Grieg Desde pequenininho Até o momento já que ele estava casado Bom, a gente usou várias linguagens Além da música que estava lá Nós usamos filme Que foi um filme feito para criança mesmo Foi com recortes, desenho animado Muito legal Usamos teatro E usamos um pouquinho de dança Então ele era assim Bem rico E isso ajuda a aproximar a criança Porque ela está sempre interessada Em algum aspecto Tem sempre um elemento novo no palco E muitas cenas leves e engraçadas Que eu procurei sempre colocar no contexto Para poder prender a atenção Nós estamos o tempo todo com o piano E algumas partes com o violino E outras vezes também com voz Porque a Nina, esposa do Grieg Era cantora lírica E ele compôs muito para ela Então nós colocamos duas músicas Cantadas no palco Que no início foi um desafio para mim Porque se levar as crianças Para assistir um projeto Já é mais difícil Imagina para escutar música lírica A equipe do programa, do projeto Visitou a escola Primeiro a própria Uma representante do projeto Conversou com os professores No horário de coordenação Expondo o que seria apresentado Qual era o teor da apresentação No caso a música clássica Preparando os professores Para que estes pudessem fazer atividades na sala Também em preparação aos alunos Para este dia Nós conversamos com eles Apresentamos os foldings Toda a ilustração Trabalhamos a música Que eles não conheciam Foi ótimo Quando os personagens vieram Chamou muita atenção Eles ficaram muito curiosos A partir do momento Que teve aquela apresentação Com figurinos Com teatro Então eles já estavam loucos para ir Então na realidade São quatro fases A primeira é a consulta Por telefone E enviar o material Para eles conhecerem o espetáculo A segunda é a visita Da direção musical Onde vai fazer esse panorama Para introduzir para os professores A terceira é essa coisa De atrair a criança Junta todas as crianças Faz uma esquetezinha E a última traz para o teatro Tinha uma expectativa De que talvez eles pudessem Ficar um pouco inquietos Agitados Mas foi surpreendente A atenção que eles demonstraram A participação A interação que eles tiveram Com os artistas Quando isto era solicitado Eu fui já por muitas peças Mas agora melhor que eu fui Os figuras são muito boas As músicas são ótimas Teve crianças que saiam de lá encantadas Eles que comentaram muito sobre isso Toda hora professora Mas você viu aquela hora Do piano E a moça cantando Que voz Teve criança que achou linda A voz da artista Que estava lá cantando Foi maravilhoso E principalmente a espontaneidade Quando terminava alguma apresentação De alguns trechos das músicas Eles espontaneamente Eles aplaudiam E nós percebíamos Que eles estavam emocionados De ter aquela experiência De ter o contato Com uma música tão diferente Mas que ao mesmo tempo Tocava tanto o coraçãozinho deles Eu gostaria muito Que tivesse sempre Pelo menos uma vez Por mês Já que não pode Por semana Para a gente poder levar Nossas crianças E ele ter acesso A esse tipo de cultura Interfere no desenvolver o gosto O gosto musical O gosto pela literatura em si O gosto pelo teatro A habilidade artística que ele tem Desenvolver audição Desenvolver autocrítica Tudo é muito válido Nesse sentido Então agora é Chopin para crianças Esse ano a gente vai apresentar Chopin Com o apoio do Banco do Brasil No CCBB de Brasília E do Rio A gente está muito feliz com isso Então gente Vocês gostaram do teatro? Gostaram! Levanta a mão Quem gostaria de de novo? Ah, então Vamos aplaudir então Aplausos Aplausos